Olá pessoal, muito boa tarde, respondendo a várias mensagens recebidas aí sobre o curso preparatório para o concurso público da Prefeitura de Campinas, o curso IAD para agente de educação infantil. É uma grande oportunidade porque está sendo oferecido pela Prefeitura de Campinas 80 vagas, só exige o ensino médio e a organizadora é a VUNESP, tá? As inscrições para este curso até o dia 15 de maio, tá bom? Porque pouco tempo de estudo, agora se vocês se dedicarem, vocês conseguem estudar toda a bibliografia, inclusive treinos de questões, tá? É, a prova de vocês está prevista para 19 de junho, então dá tempo de estudar. Entre em contato, mande o seu nome com o seu telefone para o e-mail conectadosproffernanda2021.gmail.com Que estarão retornando a sua mensagem com as informações, com o link de pagamento, ou pode chamar pelo zap 1199-123-5705 Ainda dá tempo de estudar, vale a pena, né? Estudar e ser bem classificado, porque não adianta só passar na prova e não ser bem classificado, precisa de treinos para que isso aconteça. Na semana da prova nós faremos treinos de questões, provas anteriores, para que você saia apto para prestar essa prova aí desse concurso de agente de educação infantil da Prefeitura de Campinas, ok? Um abraço, até mais!